Quais são as etapas de uma produção audiovisual, seja ela para filmes de ficção, séries, documentários e quais são as atribuições específicas de cada uma delas? Bom dia, comunidade! Eu sou a produtora Elisa Tolomelli e está no ar o terceiro vídeo da série Etapas da Produção, que explica como funciona a estrutura de produção de um filme, formada pelas fases de desenvolvimento, pré-produção, filmagem, desprodução e finalização. O objetivo é esclarecer o que é preciso fazer em cada uma dessas etapas, os passos que você precisa seguir para realizar um desenho de produção eficiente, otimizando o seu orçamento, ao mesmo tempo agregando valor de produção ao seu conteúdo. Hoje vamos falar da filmagem. A filmagem é o momento em que o sonho se torna realidade. É o momento em que tudo tem que estar afinado e pronto para filmar. Hoje, um longa-metragem leva em média 4 a 6 semanas de filmagem e uma série de TV 10 a 15 semanas por temporada. Tecnicamente falando, é a etapa onde a gente tira do papel tudo o que foi planejado, orçado, contratado, criado, para finalmente dar início à tão esperada filmagem. E aí a gente vai ter um material bruto que será lapidado, montado, editado, mixado, até termos o produto final. Emocionalmente falando, a filmagem, como eu já disse, é a realização do sonho. A gente fica anos para levantar um projeto. 3, 4, 5 anos, né? Até o momento que a gente começa a filmar e é um momento de bastante excitação, né? É um momento que fica todo mundo excitado querendo filmar, né? Depois de tanto tempo de trabalho. É um momento também que o produtor precisa estar muito presente, porque haverão crises, haverão imprevistos e o produtor precisa estar ali, porque cada vez que tem um imprevisto, alguma coisa dá errado, isso gera custo. Ele precisa reestudar, redirecionar, pensar e estar junto com a sua equipe, né? Fazer cinema é um trabalho em equipe, então neste momento da filmagem é onde todos têm que colocar a sua energia junta naquele caldeirão ali que é o inseto de filmagem, para a gente conseguir ter o melhor produto possível dentro do nosso orçamento direitinho, com saúde, né? Financeira, não haver estouro de orçamento e ter um produto bacana para a gente lançar no mercado. E aí chegamos na fase de desprodução. A desprodução é uma pequena etapa, depois da filmagem, que dura umas duas ou três semanas, onde a gente vai se desfazer de tudo o que foi contratado, alugado, construído para realizar a filmagem. É voltar tudo para o lugar novamente. Tudo que a gente mexeu, a gente volta tudo para o lugar. Em linha geral, significa encerrar todos os contratos com os atores, equipe, fornecedores e realizar os respectivos pagamentos. Devolução de equipamento de câmera, som, luz e maquinária. No caso de filmagem em outras cidades, estados ou até países, providenciar o retorno do elenco e equipe para suas casas. Desmontar cenários, providenciar a devolução de todos os objetos alugados ou emprestados dos departamentos de arte figurino. Devolver todas as locações ao mesmo estado em que foram contratadas, que foram encontradas, aliás, antes da filmagem. Se for preciso, tem que pintar novamente, fazer o levantamento dos danos que foram feitos de objetos, de paredes danificadas e arcar com o custo desses reparos. Cuidar dessas locações é importantíssimo, viu? Assim como os objetos de arte e figurinos que a gente aluga ou confecciona. Isso é responsabilidade de cada membro da equipe e seus departamentos de arte e figurino. E de produção também. E por fim, a prestação de conta das fases de pré-produção e filmagem de todos os departamentos, seguindo à risca as exigências de prestação de contas da lei que você captou recursos. No meu curso, O Produtor dos Novos Tempos, eu entro em detalhes com exemplos práticos de filmes que eu produzi, de como foi a administração das filmagens, o controle orçamentário, o gerenciamento de crises a partir dos contratempos e dos imprevistos que foram surgindo durante as filmagens. E acho, sinceramente, que esses exemplos práticos vão te ajudar a pegar a manha, sabe? De fazer um desenho de produção cada vez melhor para os seus projetos. Se você quiser se aprofundar, entrar nos detalhes de como trabalhar melhor essas etapas de filmagem e de produção, entra no meu site, veja quando abre a próxima turma e se inscreve. O endereço está aqui embaixo e com certeza essa experiência vai te ajudar a desenvolver a sua trajetória profissional. Até o próximo vídeo. Tchau!